Gift Cards para ficar gemadão é no Rei dos Coins, link na descrição. É meus telespectadores, é oficial, Álvaro é o melhor personagem para o Zé Granadas. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Esse novo despertar desse personagem está dando o que falar, rapaz. O bicho vai pegar full. Doido, já deixa o like aí, porque a Garena está criando um monte de evento para esse personagem. No vídeo de hoje iremos completar todos e coletar as recompensas sinistras. Rapaz, vai segurando, que o vídeo de hoje está insano. Ando na prancha, cuidado do tubarão, vai te pegar. Qual é, meus camarada? Pela honra de rapaziada. Mano, pega a live station, louco. Tiro ao alvo. Se ligou, se ligou? Novo personagem, Álvaro. A Garena vem com os eventos aqui sinistro. Vuma tropa, parece que ela está levando importância com esse personagem, doido. Mano, já vai deixando o like aí, demorou, meu camarada. Já vai pegando o seu rango aí, qualquer coisa, rapaziada. Porque hoje vamos fazer essa saga aqui, essa aventura, essa jornada. E completar essa missão desse personagem despertar. Demorou, tropa? Se liga só, mano. Tira o alvo. Tá, tem esse escolha arroial aqui. Né, rapaziada? Não está aquele escolha arroial agradável que você fala assim. Nossa, eu vou gastar todos os meus diamantes ali. Não está, galera. Não tem que falar a verdade. Você já foi melhor para fazer roupa, viu, Garena? Cadê a parceria de anime? Estou esperando, estou esperando. Né, rapaziada? Uma parceria com Homem-Aranha, qualquer coisa. É verdade. Bem, tropa, se liga só, mano. Pega a visão. Já vamos abrir aqui, né? A recompensa que está abrindo aqui no meu correio. Já vamos tomar. Abrir, fi. Ah, é um evento assim, é? Garantia de ganhar o grande prêmio em nove tentativas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ué, ué. Mas é claro que a gente vai ganhar com nove com... Ué. Entendi isso aqui, não. Garantia de ganhar o grande prêmio em nove tentativas. Mas é claro, só tem nove giro. Ué, se eu girar nove, eu estou doido, Garena. Calma aí. Calma aí, Garena. Deixa eu ver aqui, aleatório. Ué, estou doido, hein? Garantia com nove prêmios. Ó, vamos ver, ó, rapazada. Para a misturação aqui. Ó, está tendo a dar coisa do novo personagem que chegou, né, velho? Hum, mano, vamos lá. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou muito temoso, eu vou escolher esse daqui. Abacaxi não faz didi na cama do didi. Ela não faz xixi, né? Pai, é esse aqui, rapazada. Pega a visão. Pega a visão. Tanto que esse método dá certo, rapazada. Você pode pensar, nossa, que método pai é assim. Olha esse método. Vê se é a paia, confirmar. Hein? Tudo errado. Certo, vamos começar os trabalhos. Junte-se ao álvaro. Detonação programada e ganhe um álvaro. Oxi, primeiro de abril? De grátis? Hum, vai nessa, eu vou doido. Primeiro de abril, dia da mentira. Garena dando personagens de graça? Suspeito. Oxi, eu sou otário. Vem, tropa, se liga só, mano. Essas são as nossas missões. Álvaro, detonação programada. Ah, aqui tem uma briga, né, tropa? Do álvaro com esse maluco aqui, né, doido? Com o personagem novo. Resultados. Ok. Opa. Não tem um quiz esportivo e ainda não começou. Olha de detonar. Nada. Isso aqui também não. Ô, galera, qual foi, mano? Qual foi? Ah, Naka, tropa. A gente só tem as missões, mano, ó. Ih, doido. Depois de conseguir o grande prêmio, é possível coletar uma recompensa a cada 15 pontos acumulado. A recompensa será selecionada aleatoriamente na lista de cima. Ô, doido, ó. Dá pra ganhar. Caraca, tropa. Cartão de sala infinita por 24 horas. Isso aqui é do bom, doido. Oxi, gostei, rapaz. Essa jornada desses eventos do Álvaro aí. Tô gostando. Cheio das recompensas, uma tropa. Se liga só, mano, vamos fazer as missões pra gente coletar, demorou? Passa o login, vamos coletar aqui. Ok, missão. Jogar uma partida com o Álvaro. Já dá pra gente ganhar, né, a medalha de despertar do Álvaro, de Amec. Sobreviver por 40 minutos, jogar três partidas, causar 800 de dano, fazer duas kills. É, rapaz, essas missões tá molezinha pra gente, uma tropa. Então, mano, se liga só. Eu entrei aqui também no despertar do Álvaro pra ver as missões que dá pra fazer aqui, tá ligado, rapaz? São as mesmas, mano. Fazer kill, pá. Então, vamos unir o útil ao agradável, certo? Se liga só, coloquei nosso personagem Álvaro aqui pra fazer essa recompensa, né, louco? Fazer... Oxi, a gente tem que render aqui, rapaz. E, mano, vambora da nossa jornada para despertar o Álvaro e ganhar as recompensas. É, rapaziada, pela ordem aí. Alguém me ouvindo? Pratina, fugiu do capa, mas morreu pra mina. Só se tostou com o gaitu que o gato deu. Aê! Alô! Alô! Ah, não tá saindo nem minha voz ainda, eu acho. Ô, Garena, por que que você fez isso? Por que que você mexeu no microfone? Aê, eu tenho que me ouvir agora? Olha, rapaziada, pela ordem. Não sei se vocês estão me ouvindo, o jogo tá bugado. Mano, fica ali, sei que tem muita gente aqui, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Já peguei uma arma, vamos pra cima, mano. Eita, pico, tá querendo ganhar nada aqui já, doido. Calma, eu vou mostrar pra esses caras que quem manda na bomba, eu sou eu, doido. Cara na casa, cara na casa. Esquadra tudo na casa alheia, aqui na frente, aqui na frente. Bora, 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 atividade aí, atividade. Não sei se vocês estão me ouvindo, depois vocês arrumam o microfone, certo? Alô, tensão, tensão, tensão. Inimigo à vista. Vambora, rapaz. Nosso objetivo é fazer kill e completar, despertar, o personagem Gálvaro. Esquadra aqui na frente. Ô, Snow, se estiver me ouvindo, agacha, só pra saber. Ah, mano, tá ouvindo, né? Tá bugado seu microfone, não tá? Bora aí, meu Esquadra, bora aí, meu Esquadra. Esquadra aqui na frente, mano, vou avançar. Quer saber não, quer trocação. Estou porra. Ixi, olha, está tudo cortado. Ó, um pulou aí, não desceu. Vou pegar as costas, boa, ativo a Loki. Ai, eu até aqui. Correu pra casa. Dois caboclinas já é ela comigo. Bora fazer a Zerg, cercando, cercando, cercando. Descara, tá? Tá em cima da casa, em cima da casa. Ah, mano, não vou subir sozinho, não. Eita, filho, o cara subiu. Subi com você, subi com você. Aí, me lasquei, me lasquei, me lasquei, me lasquei. Matou aí, rapaziada, matou aí, posso subir? Vou subir agora. Ah, o cara fugiu. Ó, mano, ele tá aqui fugindo. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Ele tá com um... O cara foi-se. Ué, cadê o cara? Fugiu? Bora, 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 na bota dele, na bota dele. Boa. Tá sem arma de rosto. Opa, mas tá mais barato as lojinhas, Mac. Vamos pra salvar a nossa amiga aí, rapaziada. Opa, cara, lá embaixo. Já vi. Procurando posição. Deu escapa nele, deitei. Tô avançando, tô avançando, tô avançando. Outro lá em cima. Deitei. Invesiou a dinâmica, eu passei, né? Mas... Esse aí morreu? Não morreu não, né? Morreu, sei lá. Caraca, tá cheio de gente aqui, mano. Poxa, você tá ouvindo os caras? Como é que eu não tô ouvindo os caras, velho? Esse cara tá lá atrás, lá, velho. É não, tem um cara aqui, ó. Vou ver se eu salvo vocês. Ah, não, tô com 100 moedas, só. Pera, eu metei o pé, vou descansar vocês. Rapaz, o pessoal do Discord tá falando aí, é? Só tô ouvindo sua voz? É, confia em mim. Essa partida aqui não deu nada bom. Além da gente não dar o boiar, mas pelo menos conseguimos ganhar um ponto. Mano, não sei porquê, mas o outro tá bugado, tá ligado, tropa? Eu tava ouvindo só um maluco e os outros estavam conversando, não sei como. Doido, deixa nos comentários de vocês também que tá bugado toda hora, rapazada. Pô, mano, toda hora saca o bugar, rapaz. Tá maluco, Garena? Sim, mano. Tem que ir com a mão. Tá aí na frente aí, acabou de abrir a caixa aí. Aqui, aqui, aqui. Chequei. Boa. Muito capa e velor de irão que foi feito. Não é possível, esqueci de tirar essa mochila feia de novo, doido. No estilo do BTS, que se é paiano, com a asa. Dá nem pra ver os inimigos. Ai, vocês estão aqui patentes no bagulho. Ah? Estão aqui patentes, vocês? Eu sou mestre, sim. Ah, beleza, então. Vambora, vambora. Esse negocinho branco aí é na frente, filho. Ah, agora quase não tem como mais ficar mocado, mano. Nas guaritas tem, não. Uh, tempos bons, tempos bons, quando eu ficava segurando ponta ali. Caramba, ainda bem, velho. Tinha uns caras que só jogavam guaritas o tempo todo, pai. E sim, cara, sou eu. Foi mal, foi mal, então. Uh, é tão bom, cara. Mano, nunca gostei, sempre gostei do rush, pai. Não, mano, até aquela época que todo mundo gostava de pegar mestre. Ah, não. Aquela época que todo mundo jogava mestre lá, você tinha que acompanhar os caras nas guaritinhas, né, pai? Ah, é. O maluco, ficaram guaritas até... Se não, só você morria e ele não tinha como salvar naquela época. Ah, é. Lá, seu bulo lá. Não, pô. Vai, não. Ih. Xiii. Eita, pai. Não, pode não acabei nada aqui, Rux. Bora tentar vazar por ali, por um do drop aqui, ó. Aham, boa. Eu não falo, macho. Depois, pai, fecha. Eu me acusando. Ai, mano, tá atirando. Não sei da onde. Só fora. Tem SBD aqui, mas eu vou pegar ela. Atira lá do rumo do coisa lá. O bagulho é bugado pra pegar isso aí, vai. Pega aí. Mas como assim bugado? No mesmo lado, é bugado. Não pega estranho nem a fala. Tem vez que dá, tem vez que não. Ai, eu tiro a 7. Igual a lojinha. As lojinhas roxas também é bugado. É bugado pra mim. Mesmo você atirando certinha? Qual a lojinha do seu uso? Ah, mano. Tem cara atirando. Nem por si que é o mesmo cara. Nem por si que é o mesmo cabuco. Derrubei ele. Boa. Eu tava atirando. Eu tava atirando de mim, né? Não, né? É. Tava atrás do gel lá. Derrubei ele. Uai, tem alguém salvando então aí. Você até aí? Ah, não. É você? É eu, pai. Ah. Parei, mira pra salvar os caras. Não, não te salvei. Não, não é possível. O cara tá de bait, velho. Tem cara aí ainda? Tem. Tá de bait. Eu vou pegar uma árvore. Vou subir pra ele. Sem conta de dano nele. Dá pra você subir pra cá, não? Acho que não. Deixa eu ver. Vou tentar. Vamos pra cá, que a gente pega safe aqui, ó. Vai ter uma hora pra dar a cerca. Tenta pegar ele aqui também. Que botão aí, a díblia, pra ele? Olha que eu tô sem gel agora. Tá, 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 tá. Cadê o cara? Ué? É que pegou a nossa cota. Tá aqui não. Vou recuar pra ele. Não vou pegar pra ele não, que não vai tomar no cu. É mesmo. Pela ponte, pela ponte. É vantagem dele ali. Opa, os caras estão trocando aqui. Tem cara com os caras aí. Eita, piga. Chegando aí, rapaziada. Chegou mais cara, velho. Tá salvando, velho. Pegou mais um lá. Boa. Tenta aí, vamos lá. Meu Deus, eu dei aqui nenhum. Fudeu, pai. Viado, eu confio em você. Confio no seu potencial. Faz isso não. Faz isso não. Faz isso não, faz isso não. Faz isso não, pai. É, meus amigos. Bem, não deu pra gente dar o boiá, mas pelo menos as missões de Yara a gente conseguiu fazer. Morou, rapaziada? Agora pelo menos a gente já esgotou as missões e conseguimos recoletar a recompensa dessa vez. Rapaz, deixa o like e acompanhe nossa jornada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.